Após negociar longos meses, sem sucesso, per volante, o Palmeiras definiu seu novo alvo internacional de mercado para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Salomon Calou, jogador de 34 anos que atualmente pertence à Huerta Berlin. De acordo com a apuração do canal do TF, informação posteriormente confirmada pelo globoesporte.com, o glorioso já formalizou proposta para o jogador Marfinense, oferecendo um contrato válido por uma temporada e meia. O clube paulista negocia diretamente com o atleta e seu staff, já que Calou está na iminência de ficar livre no mercado. Seu vínculo com Huerta se encerra no próximo dia 30 de junho. O intermediário brasileiro na negociação com o atacante Marfinense é o empresário Marcos Leite, o mesmo que participou das tratativas que viabilizaram a chegada de vários jogadores. O fato da esposa de Calou ser brasileira é um trunfo aos olhos da diretoria do Verdão, que tentará explorar esse aspecto afetivo nas tratativas junto ao jogador. Campeão da Champions League com o Chelsea em 2012, Calou vende uma temporada pra lá de discreta com a camisa da equipe berlinense. Apenas 7 jogos totais, com 2 gols anotados. Juntos. Jeus, Pele. Música 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 Tchau.